Música Enfim, o estado do Piauí vai ganhar a sua primeira pista de atletismo que está sendo construída no Centro de Esportes da Universidade Federal do Piauí A nossa ideia é que a URP se torne um centro regional para o desenvolvimento de esportes de alto rendimento Tem um projeto da pista, tem um projeto do centro de badminton tem um projeto de um parque aquático Consequentemente, é uma forma de nós gerarmos conhecimento qualificar nossos atletas e nossos treinadores bem como desenvolver intercâmbio com outras universidades como com outros países A pista de atletismo está sendo construída com recursos do Ministério dos Esportes Essa pista surgiu de um plano nacional do Ministério do Esporte de levar o movimento olímpico não só ao Rio de Janeiro mas a todos os estados da União Ao todo, a pista servirá para a disputa de 23 provas desde as provas rasas, saltos e arremessos Os alunos do curso de educação física vão ter a oportunidade de agora poderem assistir a aula e vivenciar o que é uma pista de atletismo que antes eles não tinham não tinha como eles verem, só em foto mas agora não, eles vão sair na aula de atletismo vão vir a pista, vão ver balizamento, vão ver raiamento tudo, todas as áreas da pista, os setores de saltos, arremessos, lançamentos Então tudo isso vai ser bom para o crescimento dessa disciplina atletismo e os alunos com certeza sairão com uma bagagem bem maior No projeto, a entrega da obra tem um prazo de 180 dias O engenheiro responsável, Marciano Silveira garante que o estado do Piauí será uma das melhores pistas do Brasil Mas quem acredita mesmo, são os professores Uma das melhores pistas do Brasil, em que sentido? Ela vai ser certificada pela IAAF ou seja, qualquer competição a nível nacional e internacional até pan-americano pode ser realizada aqui vai ser uma pista que vai ter um material de base, de pista igual ao da última Olimpíada de Londres e consequentemente vão ter todas as dimensões oficiais que se porventura nós conseguimos um dia bater um recorde mundial aqui esse recorde aqui seria homologado A comunidade atlética está muito eufórica com a pista com o avanço que a pista está tendo porque está sendo muito bem divulgado então os atletas estão muito eufóricos pensando no momento de poder botar o pé nessa pista fazer a sua primeira corrida, fazer a sua melhor marca já aqui nessa pista A pista será entrega no mês de maio e a comunidade esportiva mas é do alto que dá para observar a dimensão que o atletismo piauiense está ganhando com essa nova pista Se depender de Nilson Souza em agosto, nos Jogos Abertos de Teresina os atletas deverão sentir o gostinho em disputarem grandes provas já na capital piauiense Graças a Deus, todo esse tempo que a gente tem no atletismo a felicidade é imensa em saber que ela está prestes a sair daqui a três meses essa pista vai estar pronta para que os atletas possam vir fazer seus treinos e que sejam realizadas muitas competições aqui nessa praça olímpica que nós vamos estar recebendo agora no mês de maio Abertos de Teresina Abertos de Teresina